Olá, galerinha! Tudo bom? Bom, hoje eu tô empolgado, vim trazer aqui pra vocês um vídeo com nota 10, com uma redação nota 10 sobre corrupção policial. Bom, não se prendam muito aqui a minha imagem, né? Porque eu tô gravando aqui com o notebook, eu não tô com os aparelhos aqui, com a câmera, né? Que ficaria legal. Mas o que interessa é o que eu vou mostrar pra tela aqui, em tela aqui pra vocês, né? Que é a redação nota 10 sobre um dos temas mais complexos que o canal trouxe pra vocês, que é a corrupção policial em uma janela em Copacabana. Tá um tema que é muito forte, né? Pra UERJ 2022. Bom, gente, eu trouxe pra vocês um projeto de texto que a gente vai estar usando, né? Em todas as redações que a gente fizer aqui no canal. Então, esse projeto de texto é um modelo que tá aí, já disponibilizado na aba comunidade pra vocês, né? No qual eu coloco ali, o que você deve fazer na introdução, que é apresentar o tema, contextualizar o tema, apresentar a tese facultativa no Enem é obrigatório. É o caso dessa redação que eu vou mostrar pra vocês. Eu já apresento a tese lá em cima, na introdução. Deixar uma pergunta, que também é uma dica. É o desenvolvimento 1, né? Que você tem que apresentar a tese 1. Você pode usar argumentos de autoridade ou não. Citar exemplos. Desenvolvimento 2, né? Que você apresenta a tese 2. Você também pode citar ou não argumentos de autoridade. Nesse caso, nessa redação, eu apresentei vários, né? Citar exemplos, enfim. E a conclusão da UERJ, que é a conclusão de síntese, né? E a gente depois deixa um título. Um título que tem que ser intrigante, que tem que fazer o leitor querer ler a sua redação. Vamos lá? Vamos tirar essa dúvida aqui? Bom, temos aqui a nossa redação. Eu deixei ela toda explicadinha, toda colorida, pra facilitar vocês na explicação que eu vou começar a dar a partir daqui. O título eu já coloquei assim. Uma janela para o Brasil. Então, o que eu faço nesse título aqui? Eu brinco com a metáfora da janela, né? Já que a obra que norteia a nossa redação, da UERJ 2022, é uma janela para a Copacabana. Uma janela em Copacabana, né? E eu uso esse para. Uma janela para o Brasil, né? Então, já já a gente vai entender do porquê que eu escolhi esse título, tá? Na introdução. Como que eu fiz essa introdução aqui pra vocês? Na introdução que eu fiz no último vídeo, eu não coloquei a tese. Já que colocar a tese na introdução é facultativo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No Enem é obrigatório. Aqui eu já coloco a minha tese. Por isso que vocês vão reparar que a minha introdução ficou um pouquinho maior. Ela tem nove linhas, tá? Eu fiz essa opção. A redação está com 30 linhas certinha, tá? Então, a minha introdução é mais densa. E eu deixo a minha conclusão mais enxuta com cinco linhas, tá? Vamos ver como que eu comecei a construir isso aqui. Eu começo assim. A temática da corrupção policial assombra a sociedade brasileira. Isso fica explícito na quantidade de referências a ela, né? A corrupção. Seja nos meios de comunicação, seja na cena cultural brasileira. Vírgula. Caso da obra Uma Janela em Copacabana. Vírgula. De Garcia Rosa. Vírgula. Publicada em 2001. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu apresento a temática da corrupção policial. Eu digo que essa temática assombra a sociedade brasileira. E que prova disso é a quantidade de referências à corrupção. Seja nos meios de comunicação, nos jornais, na TV, na internet. Seja na cena cultural. Que é o caso, por exemplo, da própria obra Uma Janela em Copacabana. E aqui, eu faço isso de propósito. Eu boto que a obra foi publicada em 2001. Por que eu boto isso de propósito? Porque eu vou levantar uma tese que vai vir logo aqui em azul. E eu vou ter que sustentar essa tese que é a tese central do início ao fim. Qual é a tese central? Romance antecipa o olhar social atento à corrupção. Ou seja, a partir de Uma Janela em Copacabana, o olhar da sociedade vai estar atento a esse fenômeno da corrupção policial. Então, essa é a minha tese central. E eu apresento ela desde a introdução. Tem um errinho aqui. Vamos corrigir. Desde a introdução. Tá? Porque a minha tese tá aqui em azul. Tá? Bom, aí eu continuo. A gramática sobre o tema começa a ser forjada a partir do ano de 2005. Quando a palavra milícia é cunhada pela jornalista Vera Araújo de O Globo. Do jornal O Globo. Então, depois da obra, quatro anos depois de Uma Janela em Copacabana ser publicado, é que o termo milícia vai surgir. Tá? No jornal O Globo, por uma jornalista chamada Vera Araújo. A emblemática CPI das milícias, capitaneada por Marcelo Freixo, vírgula, ocorre sete anos após a publicação da obra, vírgula, em 2008. Então, eu tô provando. Depois da obra também é que vai ocorrer a famosa CPI das milícias. E, pra fechar aqui a minha comprovação da minha tese, né? Eu coloco aqui, né? O icônico tropa de Elite 2, que trata das milícias, vírgula, aparecem em 2010. Então, olha só. Já na introdução, eu tô comprovando a minha tese de que Uma Janela em Copacabana é um romance que antecipa o olhar sobre uma questão importante, que é a questão da corrupção policial. Tá? Então, eu já tô provando tudo aqui. Tá? Já tô provando desde a introdução. Isso é uma maneira difícil de você fazer uma redação assertiva, que você impõe a banca te dar a nota bex. Gostou disso, gente? Então, vamos lá. Como um romance policial antecipa tantas questões relevantes ao entendimento da sociedade brasileira? Coloco a famosinha pergunta aqui. Tá? Então, vamos lá. Desenvolvimento 1. No romance de Garcia Rosa, vírgula, a morte de três policiais, né? Garcia, Nestor e Ramos. É... E eu acho que eu errei aqui um dos nomes dos policiais, mas depois eu corri, tá? É... Desencadeia uma tensa investigação por parte do delegado Espinosa e sua equipe. Essa não podia vazar para a imprensa, para não gerar um pânico social. É Celeste, até então, a possível próxima vítima do assassino, que desvendará um esquema de corrupção envolvendo, desde os três policiais, até o alto escalão da sociedade brasileira. Não é isso? Não é isso? Lá na obra, gente, lá no romance, é a Celeste que vai contar, ela diz lá que ela fez um dossiê para ela se proteger, ela está se fazendo ali de vítima, né? E que esse dossiê tem nomes de figuraços, desde juízes, deputados, senadores, né? De figurões da República Brasileira, tá? Então, ó, esse esquema que a Celeste revelou, revela alguns males que nos atormentam. Ó, eu me coloco ali, nos atormentam, né? Enquanto sociedade. Os baixos salários dos policiais, a falta de treinamento dos mesmos, a existência de bandas podres no meio policial, a violência entre eles, policiais, e o envolvimento com diversos crimes. Então, aqui eu faço um resumo de tudo que a obra apresenta. E esse resumo é a minha tese 2, né? É a minha tese 2, tá? Tá aqui em verde, tá? Como é o romance policial abrir a janela para a Copacabana e a sociedade do mundo real. Então, ó, coube ao romance policial. Tô sustentando a minha tese que eu apresentei lá em cima, que o romance, ele vai abrir a janela para a Copacabana real e o mundo real, tá? Então, esse é o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Desenvolvimento 2. Hoje, as universidades estudam o fenômeno da violência das urbis brasileiras, das cidades brasileiras. Olha só que interessante. Eu já vou começar a mexer com a própria vaidade da banca da UERJ, né? Eu vou citar a própria UERJ. O LAVE, Laboratório de Análise da Violência, da UERJ, ligado ao curso de Ciências Sociais. É um exemplo desse olhar direcionado a esse problema nosso. Tá? Aqui não tem crase. Vou corrigir aqui agora. Até porque é esse problema. É uma palavra masculina, né? Então, eu vou tirar essa crase daqui. Direcionado a esse problema nosso. Inúmeras obras... Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu estou usando o argumento de autoridades, que é o próprio LAVE, a própria UERJ, que vai estar estudando essas questões da violência. Tá? Hoje, inúmeras obras de teor jornalístico e acadêmico apresentam-se para tentar compreender esse fenômeno social, o fenômeno da corrupção, né? Dois exemplos são, né? Aí aqui, ó, preciso botar um dois pontos, né? Dois pontos. Dos Marões ao Extermínio, Uma História da Violência na Baixada Fluminense. Eu já apresentei esse livro aqui pra vocês no canal, né? E a República das Milícias, dos Esquadrões de Morte, da Morte à Era Bolsonaro, né? Então, apresentei. Beleza? Ponto. Essas obras demonstram como a corrupção policial, sustentada por políticos e políticas públicas, tomam de assalto a metrópole carioca e seu entorno e hoje chegaram à Brasília. Então, ó, eu usei várias obras. Eu usei o Laboratório de Análise da Violência da UERJ, pra mostrar pra vocês como que a academia, como que o jornalismo tá tratando dessas questões hoje. Então, eu saio da ficção, do Desenvolvimento 1, e vou para o mundo real, como as academias, né? Como essas autoridades estudam, né? O fenômeno da corrupção que tomou todo o país. Que não é mais um fenômeno só do Rio de Janeiro, tá? E eu uso duas obras aí que são icônicas, né? A República das Milícias e dos Barões ao Extermínio. Então, vamos lá. Como que eu vou concluir essa redação? A conclusão da UERJ é uma conclusão síntese, não é isso? Como a gente vê aqui, ó, aqui embaixo. É uma conclusão síntese, tá? Então, eu vou sintetizar tudo o que eu falei acima. Minha conclusão, ela vai ser mais curtinha, por ser uma conclusão síntese. Ela vai ter cinco linhas. Ó, e eu começo assim. Romances policiais, tão criticados por serem vistos como mero entretenimento, podem abrir janelas para importantes mazelas sociais. Então, ó, eu brinco com aquela coisa. Lembra? É que há uma crítica que romances policiais, né? Só servem para entreter, que não servem para refletir. É uma crítica até de acadêmicos, né? Na verdade, esse caso aí do romance de Garcia Rosa, ele é muito mais do que o romance policial, né? Ele é um clássico, porque ele explora essas questões sociais e de forma antecipada. Ó, retoma a minha tese, aqui em verdinho, ó. O romance de Garcia Rosa explicita um Brasil, vírgula, escondida em rachadinhas, vírgula, esquemas de lavagem de dinheiro e de corrupção de agentes que deveriam lutar contra tudo isso. Parece-nos que uma janela em Copacabana transmuta-se em uma janela para o Brasil. Então, a obra dele vai se transmutar para uma janela para o Brasil. Vai deixar de ser um problema apenas de Copacabana e vai ser um problema do Brasil a corrupção policial. Lembra que eu já falei para vocês que eu adoro usar a minha última frase para dar o título? Ó, uma janela para o Brasil. E está lá embaixo na conclusão, ó. Parece-nos que uma janela em Copacabana transmuta-se em uma janela para o Brasil. Beleza? Fechamento com chave de ouro, citando, sintetizando toda a redação. Esse é um texto nota 10 explicado por que é 10 para vocês. Grande abraço, professor André. Tenham uma excelente terça-feira e vamos que vamos!